Música Fala torcedor do Botafogo, tudo bem? Bruno Pires, canal Camisa 7 chegando pra vocês com mais um conteúdo, né? Pra falar do nosso Botafogo Pois é, o Botafogo divulgou ontem, no finalzinho da tarde, mais uma parcial dos ingressos E já foram vendidos pouco mais de 15 mil ingressos Leste inferior esgotado, leste superior, restam poucos ingressos Restavam poucos ingressos quando o clube divulgou no final da tarde de ontem Pode ser que agora já não tenha nenhum ingresso, nem na superior, nem na inferior A previsão é de casa cheia, até porque o Botafogo tá numa fase aí boa, né? Um jogo importante pra gente se firmar De fato, no pelotão de frente, né? Mostrando a cara, de fato, que tem, né? Elenco e disposição pra brigar por uma vaga na Libertadores da América, né? Estamos aí a dois pontos do América E pegaremos 18 horas no domingo O Internacional, que é uma equipe bem difícil, né? Eles que vêm desfalcar do Maurício, meio campo, né? Importante jogador E também do Pedro Henrique Pedro Henrique, por conta de cartão Maurício, por conta de uma lesão no joelho Mas, mesmo assim, o Internacional é um adversário duro a ser batido Previsão, o que eu espero? Espero um jogo duro, é claro, muito difícil Porém, o Botafogo tem todas as chances de sair com um placar positivo Beleza, galera? Tamo junto Daqui a pouco a gente volta com outros vídeos pra vocês Falando de mais Botafogo e outra Se inscreva no canal Camusia 7 Dê aquela moral Valeu! Forte abraço Fui!